Dentro dos jogos de amor Sobramos eu e você Eu tento não jogar Mas também não quero perder, não O tempo passa tão depressa Quando a gente senta pra conversar Meu olho segue o movimento Da sua boca E a minha boca Se morde pelos cantos Esperando um beijo seu E a minha boca Se morde pelos cantos Esperando um beijo seu Eu não preciso de sinceridade Já sonhei com romance E se quiser ficar parado Também não preciso que dance No seu caminho Tudo silencia Tua imagem paralisa meu dia Meu olho segue o movimento Da sua boca E a minha boca Se morde pelos cantos Esperando um beijo seu E a minha boca Se morde pelos cantos Esperando um beijo seu E a minha boca Se morde pelos cantos Esperando um beijo seu E a minha boca Se morde pelos cantos Esperando um beijo seu E a minha boca E a minha boca E a minha boca